Nesse vídeo a gente vai falar como foi a nossa preparação para vir para Portugal Em relação a nossa casa, que nós alugamos quando ainda estávamos no Brasil Passagens, malas, tudo isso um pouco mais Fiquem ligados aí Tá pro vídeo Oi gente, eu sou a Fórmula, esse é o meu marido Eric E como eu disse, a gente vai falar um pouquinho longe Como é que foi a nossa preparação para vir para Portugal Em relação a passagens, malas, essas coisas Então, como eu tinha falado, a gente alugou a casa Desde quando a gente estava lá no Brasil Aí o Eric vai falar um pouquinho que ele que tomou conta dessa parte Eu estava procurando o que eu estava aplicando para o Vista Como eu tinha falado no outro Vista, o Vista D7 E uma das coisas do Vista é que eu teria que ter uma casa já alugada Para poder aplicar para o Vista Então eu procurei muito na internet Eu olhei naquele idealista, no Alixir, em vários sites Depois a gente vai passar até uma lista de sites Para ajudar vocês a procurar um apartamento, uma casa E aí na época eu não estava encontrando muito Então eu tinha que, por causa do Vista, eu tive que alugar rapidamente uma casa do Brasil ainda Porque na época o Vista eu tinha que ou ter uma casa ou alugar uma casa Então, hoje em dia já mudou isso no Vista, não precisa mais desse desespero todo Só que na época é o que tinha e o que a gente teve que fazer Porque tinha caído em exigência, né? Exatamente, meu Vista demorou um pouco porque caiu em exigência E uma das coisas foi essa, porque eu tinha acabado de mudar essa regra Então eu tive que alugar um bom local, né? E aí para fazer isso eu procurei nesse site Só que acabou conseguindo um grupo de WhatsApp Foi um grupo de WhatsApp, né? Foi, acho que foi um grupo de WhatsApp Que era justamente um grupo do D7, né? Um grupo da galera que estava ajudando as pessoas que estavam com esse Vista E tinha uma pessoa que tinha uma casa em Torres Vedras Que ela tinha acabado de sair, a pessoa que estava na casa E ela ofereceu... É brasileira, né? Brasileira, exatamente E ofereceu que a gente ia alugar aquela casa de forma facilitada, né? Porque eu já tinha um IF, né? Que é o documento, como se fosse o CPF, né? Do Brasil, né? Eu já tinha um IF A gente já tinha vindo aqui em Portugal antes para conhecer Para ver se é isso que a gente queria mesmo e tudo mais Então acabou que nós já fizemos o IF nessa primeira vez, né? Então como eu já tinha o IF E já facilitou um pouco Ela conseguiu fazer o contrato de forma online Levou nas finanças Levou nos locais que tinha que fazer Eu não conhecia muito bem na época, né? E ela fez e conseguiu fazer tudo online E eu tive que fazer aquele depósito inicial, né? Que o pessoal todo mundo fala O depósito da entrada O depósito da saída E o calção Só que com ela foi um pouco mais tranquilo, né? Isso é até brasileira Que está sincrono um pouquinho, né? Para a gente poder fazer isso, né? É que ela já tinha o costume de alugar Justamente para pessoas que estavam vindo aqui Para Portugal, né? Então Sempre tinha essa Pessoas procurando lá no grupo E ela sempre oferecia E tem outras pessoas também Que estão nesses grupos, né? Que sempre está oferecendo Isso E como é que foi assim? Até quando saiu o visto O visto da Baruco Eu estava falando uns 10 meses A partir do momento que o visto saiu Que foi em outubro, se eu não me engano Até a nossa viagem em dezembro, né? Nós compramos as passagens em novembro Se não me engano, né? E desde dezembro Nós já começamos a vender As coisas que tínhamos na nossa casa, né? Fizemos um bazar lá dos Alves E começamos a vender Tudo que a gente tinha Vender os móveis Vender cama Cadeira Computador Videogame Vender tudo, né? Bem difícil É, foi complicado Porque a gente tinha que ver O que realmente valeria a pena A gente trazer para Portugal, né? Porque tem coisa que você poderia Comprar uma mala extra, por exemplo E mandar te mandar Inclusive, depois a gente vai fazer um vídeo Falando só sobre isso O que vale a pena trazer do Brasil Né? E o que não vale a pena trazer do Brasil Exatamente Porque tem coisa que são caras aqui Tem coisa que são caras no Brasil Então Não é exatamente isso Deixa tudo e não traz nada E também não é atrás de tudo Então a gente tem que realmente A gente vai fazer um vídeo explicando para isso Porque se a gente fosse agora Viéssemos agora A gente com certeza Ia seria totalmente diferente É, com certeza Exatamente Então as passagens aéreas Nós compramos pela Lufthansa, né? A gente não conhecia essa empresa Inclusive, a gente fez uma pesquisa de valores Fomos fazendo E fomos pesquisando um pouquinho De cada empresa Qual ficaria o melhor custo-benefício E a nossa passagem Era com escala na Alemanha Que nós compramos, né? Depois a gente vai até fazer um vídeo Um pouquinho sobre isso Como foi no aeroporto lá O sufoco E o que foi Para a gente passar pela imigração lá Foi complicado É, tem vários vídeos aí Que eu ouvi Vocês vão conversar Acho que eu fiquei mais nervoso da minha vida Eu acho que foi isso aí É, foi mesmo E aí nós fizemos Compramos com escala lá Foram o que? Doze? Doze horas de viagem? É, eu acho que sim Eu não lembro agora Acho que foi para aí Dez, onze horas Não lembro Até a Alemanha E depois da Alemanha Para Portugal E na Alemanha Nós ficamos numa Conexão, né? De doze horas, acho Acho que foi dez Dez horas, né? Ficamos lá no aeroporto Esperando E a nossa ideia era Sair e conhecer Só que estava muito frio Só que estava muito frio Zero grau, sei lá E a gente estava com medo De perder as coisas E preferimos ficar lá No aeroporto mesmo Aí comemos um cachorro quente lá Ficamos lá no Starbucks Que tinha Wi-Fi Aqui tinha Wi-Fi E também lá no Brasil A gente já tinha entrado Foi do Brasil Que a gente tinha entrado Em contato com uma pessoa Que ia buscar a gente No aeroporto Então, nesses grupos aí Tinha uma pessoa lá Que era o Fabiano Que ele morava No lado de Lisboa Lá E ele fazia o transfer De muitas pessoas Até do grupo E tudo mais Nós entramos em contato Muitas pessoas Deram referência dele Ele é muito gente boa também Na verdade Quem entendeu a gente Não foi nem exatamente ele Foi uma outra pessoa Que trabalhava com ele E também muito gente boa Foi lá Buscou a gente no aeroporto E levou a gente Até o local Que nós vamos ficar Na Torre Vedas Que é mais ou menos Uns 40 quilômetros Acho em distância Lá do aeroporto É E todo o processo Gente, do voo É muito complicado Porque você tem que ficar Sentado ali Né Com o tempo Com suas pernas A circulação das pernas Ali Foi bem Bem difícil Porque É bem passativa A viagem Bem passativa A gente gostou da Lufthansa Bem bacana A companhia Sim Comida muito boa Comida boa Aquele não gostou Dá um travesseiro Cobertorzinho E tal Aí você tenta dormir Não, mas não sei Não calça Dez horas de viagem Dez, um, sei lá De viagem É publicado É bem difícil Aí nós chegamos aqui Era de noite, né? Sim Muito frio Muito frio É Nós chegamos no inverno Bem no tal do inverno Chegamos no dia 11 11 de dezembro Verdade Até tinha esquecido E é isso Nós vamos depois gravar alguns vídeos falando mais sobre esses detalhes aí Da nossa ponte aérea E como foi a chegada dessa nossa nova casa Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E nos vemos no próximo vídeo É isso aí, galera Ficaram no canal aí para continuar acompanhando aí Todas as aventuras que foram para a gente mudar aqui para Portugal, né? São muitos detalhes Muitas coisas que foram acontecendo, né? Então se inscrevam no canal aí para acompanhar todas as nossas histórias aí, beleza? Então ficamos por aqui É isso aí Fui Tchau Então as passagens aéreas, né? Nós compramos pela... Pela... Então as passagens aéreas Nós compramos pela... Ai Então as passagens aéreas Nós compramos pela... Por favor Tá Tá takes Tchau 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 Tchau